Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, o Tejota na área com mais um vídeo para vocês. Hoje vamos trazer um vídeo totalmente diferente, a muita reagir a um vídeo aqui do Gabriel Monteiro, do outro lado. O feminista trouxe as amigas para minha casa. Eu assisti o primeiro vídeo do Gabriel Monteiro, isso que lançou foi na semana passada, foi 5 dias atrás, se não tenho erro. Ele postou um vídeo que vinha escrito, posso entrar na sua casa? Basicamente o título era esse, posso entrar na sua casa? Eu gostei do vídeo, assisti, foi bem engraçado, de um lado teve alguém conservador, do outro lado teve uma feminista e cada um colocando o seu ponto de vista sobre a coisa. A feminista dando umas perguntas bem engraçadas e algumas são boas de se debater e o Gabriel Monteiro respondendo. Então, hoje vamos trazer um vídeo diferente do que é o habitual. Eu sei que vamos reagir a segunda parte do vídeo, porque a feminista trouxe as amigas para debater um pouco com o Gabriel Monteiro e achei interessante também a gente assistir esse vídeo aqui e colocar o nosso parecer, a nossa opinião sobre o assunto, ok? Deixa aquele like aí para fortalecer o bagulho aqui, compartilhe o vídeo e deixe a sua sugestão, a sua opinião sobre o assunto aí na descrição do vídeo, ok? Então, vamos ver o vídeo, até nós, espero que goste. Ok? Ela já veio com mais dois reforços para tentar converter o Gabriel para o feminismo, né? Já iniciamos mal, já iniciamos mal, mas já iniciamos mal. Será que você aguenta o que, Gabriel? São três, são três, são três. Será que você aguenta o que? Será que o Kid Bengala aguenta? São bastante, bastante não, umas são mais ou menos, outras são mais... Ela é safada, mano, sério, juro. Ela é minha safada. No outro vídeo, no primeiro vídeo, ela, tipo, eu sou óbvio, mas ela, tipo, deu uma chegada, quis dar uma chegada no Gabriel, mas o Gabriel estava ligeiro, estava mesmo, tipo, uuuh, não. Mas dessa vez ela está demonstrando que, tipo, está interessada no moleque. Será que você vai aguentar? Só me responde isso. Vamos tentar, né? O Gabriel é safado também, disse vamos tentar. Ela disse, vai aguentar ele. Vamos tentar, uuuh, o cara quer saber a potência máxima dele. Vai mandar a gente trocar o pneu. É, furou aqui o pneu, e a rolazinha aqui, de enquanto eu faço o suco. Essa é só uma coisa assim, né? Primeira qualidade, mãozinha. Vai sacar mais para a minha casa? Não, mano. Gabriel é esperto, mano. As feministas vieram para casa, ele quis mandar trocar os pneus, e ele disse, deixa eu fazer, vocês trocaram os pneus, e eu fico a fazer o suco. Que cara esperto, mano. Que cara esperto. Eu vou fazer o suco. Por que a gente começa? Pode dar uma... Pelo começo. Tá, mas... Donde a gente começa? Pelo começo, uuuh. Minimidade, que eu troco o pneu. Meio. Ué. Que isso é uma necessidade, que eu teria algum. Olha só, a gente vai fazer o seguinte, dividão de tarefa, aí eu faço o suco, e os biscoitozinhos, o bolo, e o suco, o pneu. Tá bom? Pode começar. É, ainda são três, são três, são três. São três. Ah! Calma aí. Não, eu ia tirar qualquer um. Não, mas tem o pneu que está furado. Não, mas qual é o pneu? Tem o pneu furado, como que não tem o pneu furado? Qual o pneu que está furado? Aqui, cara, da sua cara. Mas primeiro, é esse que está furado? Nossa, isso foi um tapa na cara, mano. Isso. Ih! Você falou que é? Sim, eu fui o pneu. Mas está na cara que está furado? Não. Como que não está na cara que está furado? Bom, ele está igual aos outros. Tem algo que finaliza aqui que está furado. O computador de bordo do pneu finaliza. O que é isso? Aciona o computador de bordo do pneu. Como aciona isso? É óbvio isso. Eu acho que você erra, eu não dirijo. Ah, não, vocês estão de pegadinha comigo. Aciona o computador de bordo do pneu. Como é que faz para acionar o computador de bordo do pneu? Foi a farsa, cara. Você vai censurar o pneu? Esse pneu está furado, né? É fácil, é fácil. Elas ficam lutando por algumas coisinhas que não tem nada a ver. Então, deverão lutar por... Tipo assim, as mulheres lutam há anos e anos lutando por empoderamento da mulher. Tipo assim, eu concordo com isso. Tem certos pontos da vida que a mulher é superior no homem e o homem é superior na mulher. Isso é indiscutível. Nunca vai se mudar isso. Por mais que a gente tente lutar, 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 tem certas coisas que o homem faz bem e a mulher também não chega a fazer o bem. E tem certas coisas que a mulher faz bem e essas coisas que a mulher que o homem não faz bem. Tem certos sítios como empresas. Você vai e encontra muita, muita mulher. Por exemplo, banco, tipo coisa assim. Por que eu não coloco homens lá? Porque sabem que a mulher é melhor a atender os clientes e demais. Então, a razão pela qual a mulher está lá, tipo, tem certas coisas que a gente, por mais que a gente lute, nunca vai mudar. Existe superioridade dos dois lados, quanto para o lado do homem, quanto para o lado da mulher, mano. Então, é a cena. Então, meus amores, olha só. Ih, já iniciamos mal. Já iniciamos mal. Eu assisti todos os vídeos do Gabriel Monteiro e ele nunca iniciou desse jeito. Que tal, meus amores? Gabriel. Uai, como? Como? A broderagem está como, meu? Já estou aqui. Vocês querem me fazer perguntas? Então, por favor, se soltem. Então, eu vou... Agora, eu vou falar no Paul Pires. Esse é o Pires, né? Que ela tem aqui no... Na narina, a da amarelo. No primeiro vídeo, o Gabriel Monteiro diz isso parece de vaca. Eu achei que ela só deu de bacaraças quando eu vi aquilo, mano. Vamos supor que sua irmã tenha engravidado de um bandido. Qual seria a sua reação? Existe algo chamado o princípio da pena. A gente não pode passar a pena do apenado. Se você engravidar de um rapaz, esse rapaz... Resumindo, o filho não é culpado pelos atos dos seus pais, ok? Porque você não pode condenar o seu sobrinho, ou seu filho, ou qualquer quem for. Porque o pai cometeu alguma coisa. Mano, isso é super errado. Tipo, super, super errado. Você deve cuidar para que o filho não se espelhe no pai para que cometa mesmo os erros que os pais. Mas se o pai cometeu erro, não precisa julgar o filho. Se a mãe cometeu erro, não precisa julgar o filho. O filho não é culpado de nada. Não é culpado pelos nossos atos. O que seu pai e sua mãe fazem, para mim, não importa. O que importa é o que você vai fazer. Então, se minha irmã engravidar de um bandido, se minha irmã engravidar de um petista, de um esquerdista... Olha, não faz diferença. O bebê, ele não faz parte do caráter do pai. Eu quero que a minha irmã dê uma boa criação para o meu sobrinho. Então, eu vou tratar meu sobrinho com todo amor, minha sobrinha com todo amor, com toda dedicação. Vou me esforçar para que ele ou ela cresça com toda educação, com todo carinho. Nossa, o Gabriel Monteiro é bom nas palavras, mano. Sério. O cara é bom, é bom. Super bom. Então, você tem a certeza que o meu sobrinho ou minha sobrinha vai ter todo amor e toda dedicação de mim. Porque eu não posso condenar um ser puro, inocente, que nada fez de errado porque o pai é um babaca, porque o pai coloca o ferro na cabeça dos outros. Ele não pode ser condenado por causa do pai. Eu não posso ter um pensamento medieval de criminalizar o bebê porque o pai é um babaca, porque o pai é um estroto. Ele vai ser totalmente diferente do pai, sabe por quê? Porque eu vou ensinar ele a ser diferente. Gabriel Monteiro, você posaria nu para alguma revista caso fosse convidado? Não, eu acredito que... A pica do Gabriel Monteiro não ia chegar nas câmeras, então ele não posaria numa. Eu tenho muito mais a oferecer para a minha sociedade do que um mero corpo. porque eu mostrar minhas partes íntimas, se eu posso mostrar um conhecimento, valores e princípios. Você gostaria que um filho seu tivesse ali uma exposição nu para uma revista? Porém, depende. Talvez você... Muitas pessoas fazem isso pelo dinheiro. Claro. Sim, mas você deve saber que o dinheiro é limitado. A sua felicidade não consegue, além... O que o dinheiro consegue te dar? Uma casa boa? Consegue te dar um carro maneiro? Mas agora... A moralidade... Mas também ninguém é feliz passando fome, ok? Ninguém é feliz passando necessidade. A gente era bastante dizer que o dinheiro não compra felicidade. Mas também ninguém é feliz passando necessidade, ok? Porque tem que saber que o dinheiro faz parte da nossa vida inteira, mano. A gente não pode estar a julgar o dinheiro e falar mal do dinheiro, mas o dinheiro faz parte da nossa vida. O resumo da coisa é que ninguém é feliz passando necessidade. Podemos dizer que o dinheiro não compra felicidade. Não compra sim realmente, mas ninguém é feliz passando necessidade, ok? E a paz? E a sua paz interior? É isso. E o respeito? Você mulher, você tem ali dificuldades financeiras para ter um carro, ter uma casa. Você vai receber um milhão de reais para posar nua. Mas você acha que seus filhos irão gostar? Ah, mas eu acho errado. Isso é machismo. Vamos encarar o mundo como ele é. Você gostaria de um filho com 5 anos de idade chegar na escola e os menininhos, os amigos do seu filho ficarem gritando Ah, aqui sua mãe aqui pelada, aqui na internet. Aqui a sua mãe nua. Você gostaria? Porque isso deveria chegar numa criança, né? Primeiramente. Por que a criança saberia disso? Nossa, mamma mia! Ela vive? Em que mundo ela vive? Tem que saber uma coisa. A internet é aberta. A internet é super, super aberta. A criança de 5 anos já está usando um smartphone com acesso à internet em casa. E ela vai ouvir um amiguinho ou vai vir alguém na rua falando que existe um site xixi. Com certeza há de despertar curiosidade e há de ir ver a porra toda lá. E consequentemente vai encontrar a mãe de um amigo posando nua. E ela não vai ficar quieta. Tipo, não vai ficar quieta. Não vai. Vai para a escola, vai spawnar para todo mundo. Então você imagina teu filho chegando na escola e descobrindo que a mãe posou nua. E que todo mundo da escola sabe e vai ficar esculachando ele. Cada um com sua opinião. Mas eu sou da opinião que é. Eu não sei, cara. Eu nem sei qual é a minha opinião também. Porque os pais mostraram. Não, não necessariamente. A gente tem que ver o mundo conforme ele é. Com certeza. A internet é aberta. Hoje a gente não consegue filtrar a internet. Uma criança de 5, 6 anos já tem acesso a um celular, um smartphone, tem acesso à internet, tem acesso a sites pornográficos. Imagina agora seu filho... Se hoje já está assim, imagina mais para frente. Justamente, agora imagina seu filho de 5 anos chegando no colégio e os amiguinhos dele falando sua mãe nua aqui, com o peito de fora, com a bunda de fora. Sua mãe gostazinha. Não, você pode ser uma... Não importa mesmo que seja gostazinha, mano. É constrangedor, mano. Você não pensa no psicológico do seu filho. Então se você se enrique, você é muito... Digamos o quê? Não sei. Não estou com a palavra correta para encontrar, mas você não pensa no futuro dos seus filhos. Quer dizer, vou pousar porque eu sou gostosa mesmo. Não merece ser mãe, tá ligado? Não merece. Maravilhosa, mas você tem que ser maravilhosa para o seu homem e não para todos os homens. Com certeza, mano. Eu acho muito feio uma mulher expor o seu corpo para todas as pessoas. Eu respeito, não estou aqui denigrindo, mas acredito que essa particularidade deve ser com o homem que você ama e não com todo tipo de homem estruto, babaca, que vai apenas te ver como um objeto prazeroso. Você quer ser um objeto prazeroso ou você quer ser um espelho para os homens? Ou você quer ser ali, ser tratado com toda cordialidade? É melhor para um homem só mesmo. Esse é meu ponto, entendeu? A gente tem que ver o mundo como ele é e não conforme a gente gostaria que ele fosse. Então, dando uma olhada pelo seu canal, a gente pode perceber que você vive dando uma alfinetada no Felipe Neto. Qual o seu problema com ele? O problema é que ele defende políticas públicas ruins que ele não vive. Por exemplo, ele fala mal da polícia e tem policiais militares na segurança dele agora na casa dele. Ele quer uma... É isso, mano. Tipo, eu nunca entendo o Felipe Neto, mano, tá ligado? É... Tipo... Eu não sei. Nunca entendo o Felipe Neto. Eu também não... Desde que eu não goste, eu gosto do Felipe Neto. Tipo, curto o trabalho que ele fez, do jeito que ele pegou a coisa, como dizer, de que ele cresceu. Tipo, eu acompanho o cara da história do gajo, o curto e o maninho disse, fora. Foi um cara batalhador, foi um cara batalhador. Mas... Algumas certas... Algumas coisas que ele faz e diz, entram em contradição com ele mesmo, tá ligado? Tipo, ele se... Ele fala uma coisa que é legal. Ao mesmo tempo, as ações ou as palavras que ele diz, entram em contraditória com as coisas. Tipo, ele se contradiz totalmente por si só, tá ligado? A política econômica que não vive. Ele é contra o capitalismo, mas é um grande capitalista. Ele é contra a mediocracia e vive e usufrui daquilo que ele se esforçou. Ele fala mal da PM, mas quem defende a vida do Felipe Neto agora, ele fala mal. A polícia militar é isso e aquilo, mas quem garante a sobrevivência do Felipe Neto são policiais militares. Se o capitalismo é tão ruim assim, por que ele utiliza desse sistema para enriquecer? Por que ele acumula riqueza? Por que ele não divide os milhões que ele recebe com a equipe dele? Então, ele é um explorador, por que ele é dono de uma empresa? O Felipe Neto fala tudo aquilo que ele não vive. Ele é um vegetariano que tinha uma empresa de coxinha. É isso, mano. É isso. Por isso que eu disse, mano. Você não pode, tipo, falar alguma coisa e fazer outra coisa. Você tem que, tipo, estar na linha, tá ligado? Para as pessoas te levarem a sério. Então, se você fala uma coisa e faz outra. Diz uma coisa e faz alguma outra coisa. Ninguém vai te levar a sério, tá ligado? Qual é a coerência disso? Se você fosse ficar com uma de nós três, quem você escolheria? Jubileu é igual o coração de mãe, né? Você vai tapando qualquer um. Ele tacava o peru entre qualquer uma, mano. Bom, é uma pergunta difícil, né? São três meninas bonitas, gente boa. É, né? É, né? Tacava todas, que vieram é lucro, né? Eu sou um homem e são três mulheres. Vocês que têm que estudar. Eu sou um homem e são três mulheres, então... Vamos tacar o peru, né? Vamos tacar o peru. Como eu não? Eu vou disputar vocês. Um outro vídeo que eu fiz com você. O que você achou dos comentários? E aí, comeu? Nós tínhamos comentários muito babacas, na minha opinião. A gente não sabe o que aconteceu no making of, então vamos ficar na dúvida, mano. A gente vai sempre comentando se comeu ou não. A gente vai ficar olhando, moleque. Será? Aconteceu no making of? Para que saber da nossa particularidade, né? Pós-vídeo. Isso é verdade. Bom, eu fui para minha casa. Você já estava em casa, né? Então... É isso. Então, dando continuidade aos seus problemas com alguns artistas... Ok, mano. Eu acho que o vídeo vai ficar longo. Vou deixar o link na edição do vídeo, quem quiser ver o vídeo por completo. É isso aí. Se gostou, mano. Não esqueça de deixar aquele like aí. Subscrever no canal. As notificações para não perder vídeo aqui no canal. Você já está na área com mais um vídeo. Se tiver um assunto, um tema para a gente dar uma opinião e reagir aqui. Só deixar aí na edição, nos comentários. Discord. Discord na edição do vídeo. E manda DM no Insta também que vai ser interessante, ok? Vamos lá. Vamos lá.